Esse é o mapa clássico divulgado da cobertura do Quebec Oscar 100. Vocês podem ver na linha vermelha de 5 graus de elevação. Não é divulgado a linha de 0 graus de elevação, onde é perfeitamente possível fazer as operações via Quebec Oscar 100. O nosso amigo Gustavo, Papa Rádio 8, Kilo Whisky, fez uma expedição ao Uruguai duas semanas atrás e teve oportunidade de fazer centenas de contatos via Catar Oscar 100, com uma elevação negativa de menos 0,4 graus. Aqui o Gustavo, com uma configuração relativamente simples, uma parabólica de 60 cm, uma Helix, e na caixa internamente um Pluto SDR e um Edupe, que fornecia por volta de 4 watts. Aqui ele é operando de dentro do carro, mostrando novamente a parabólica com 60 cm, e a caixa onde dentro estavam os equipamentos, o Edupe e o Pluto. Esse mapa, a linha verde, mostra a linha de 0 graus de elevação, do lado oeste do globo e do lado leste. Temos aí oportunidade de ter uma cobertura muito maior do que a originalmente divulgada, com aquele mapa que vai até somente 5 graus de elevação. O Gustavo, ele operou lá do Uruguai, desde o grid locator Golf Fox 25, que já fica fora da linha de 0 graus de elevação. Aqui a região onde ele operou, foi de fronte ao mar, numa praia. E ele tinha uma recepção dificultada pelo QSB, às vezes o sinal de recepção sumia, mas a transmissão dele era constante e com um sinal muito bom, através do transponder Cataraskar-Sin. Fica então aí a sugestão, para quem vive ou tem condições de operar próximo a linha de 0 graus de elevação, que faça a tentativa, muito provavelmente vai poder ter sucesso nessa operação. Um abraço, PY2RN. Um abraço, PY2RN. Um abraço, PY2RN. Um abraço, PY2RN.